Como é triste ficar assim tão separado Eu me sinto mais completo quando tô com você Que meu dia é mais feliz quando tô do seu lado Se você não tá por perto fico a sofrer Eu junto a você não paro de pensar É que eu me sinto tão bem quando você está Ultimamente eu não fico mais assim parado Esse momento é você Que é tão boa a sensação de estar sendo amado Traz esses olhos claros quero amanhecer Eu junto a você não paro de pensar É que eu me sinto tão bem quando você está Eu junto a você não paro de pensar Eu junto a você não paro de pensar Eu junto a você não paro de pensar